Fala galera! Beleza? Aqui é o BigCMD do BigTech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez o Ulefone Germany vs Blobo Duo, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Blobo Duo, um Android 6.0 e do lado direito temos o Ulefone Germany, um Android 3.0 com atualização para o 7.0 no lugar disponível. A tela dos dois são bastante idênticas, só muda a proteção. Ambos tem 5.5 polegadas de tela de resolução 1080p com a tecnologia IPS e a proteção é o que muda, no caso do Blobo Duo usa a proteção Gorilla Glass 4 e no caso do Ulefone Germany usa a proteção Gorilla Glass 3 e ambos possuem um DPI de 401. Processador também é um ponto que é idêntico nos dois, ambos usam o MediaTek 6737T, o T nesse caso é de Turbo. Ele possui 4 núcleos rodando a 1.5 GHz cada núcleo e a GPU Mali T720. Câmeras, aqui que os celulares se destacam, porque o foco deles é essa novidade de ter duas câmeras traseiras. No caso do Blobo Duo, ele usa duas fones na traseira, uma de 3MP e uma de 2MP e a frontal de 5MP também da Sony. A resolução das traseiras para a foto é 4.160x3.120 e consegue gravar a 1080p a 30fps. Já no caso do Llefone Germany, ele usa câmeras da própria Llefone, tanto na traseira quanto na frontal. A traseira é de 3MP com auxiliar de 8MP e a frontal é apenas 5MP. A resolução também é igual a do Blobo Duo, consegue tirar foto a 4.160x3.120 e grava a 1080p a 30fps. O Blobo Duo possui 2GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16GB, expansível até 256. Já o Llefone Germany possui 3GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32GB, expansível até 256. Conectividade é outro ponto que os celulares são idênticos. Ambos possuem uma baia híbrida, que é que você só consegue usar ou dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Tirando isso, eles tem Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, 4G e a interface USB 2.0 para transferência e carga do celular. Sensores é outro ponto que eles são idênticos. Eles possuem um biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro e sensor de luz, igualzinho um quanto no outro. Bateria. Aqui a gente tem uma pequena diferença. No caso do Blobo Duo possui uma bateria de 3000mAh fabricada pela Sony e um tempo de uso estimado em 15 horas de navegação em 4G. Possui o Quick Charge PE+, da MediaTek e é uma bateria não removível. Na questão do design, o Blobo Duo possui botões virtuais, o corpo em alumínio, os alto-falantes na parte de baixo do lado da interface de transferência e carregamento e pesa 153g. Já o telefone Gemini também possui botões virtuais, possui corpo em alumínio, os alto-falantes na parte de baixo do lado do conector e pesa 185g. A questão de valor, aqui que é um ponto bastante interessante de se ver. O Blobo Duo está custando 400 reais e tem uma nota de custo-benefício de 75,99. Lembrando que essa nota de custo-benefício é a pontuação do Bluetooth dividida pelo valor do aparelho e no caso do Blobo Duo é 75,99. Já o telefone Germany tem o valor de 420 reais e a nota de custo-benefício dele é de 122,22, ou seja, é quase 50 a mais da nota do Blobo Duo. Então está em uma nota bem superior à do Blobo Duo. Prós e Contras de cada um. Lembrando que o que for Pro em um é Contra no outro necessariamente, porque aqui a gente está comparando um com o outro. Não quer dizer que só porque está Contra ali é porque ele é um Contra no celular individualmente. Aqui a gente está vendo nessa disputa um entre o outro, ok? Por incrível que pareça o Blobo Duo tomou uma surra do telefone Germany, eu já explico porque. Vocês estão vendo aí que não tem nenhum Pro em cima do telefone Germany. Os Contras do Blobo Duo são O Custoと Benefício, que está bem baixo comparado ao do telefone Germany. A câmera que é o do telefone Germany é melhor O armazenamento que é o do do que o telefone Germany tem o dobro do Duel. A memória ram o do telefone Germany tem três e o Blobo dos Дolul tem dois Bateria que é que dura uma hora menos que a do telefone Germany. E o Android que no Blobo Duo está na 6.0 E no o telefone Germany tem tem que ter um controle subter оно como portugues no blobo da tira da camisa. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando, deixe sua opinião nos comentários sobre este comparativo, lembrando que o link dos dois celulares está aí na descrição, se você curtiu o vídeo deixa aquele like, se não for inscrito não se inscreva, valeu falou e até a próxima.